O que torna um lugar único? O que torna a nossa casa o lugar mais especial do mundo? É muito mais do que o espaço físico. É onde compartilhamos experiências e construímos uma história. Onde nossa liberdade ultrapassa muros e se redefine todos os dias. É o privilégio exclusivo de viver em um bairro planejado, em um complexo com um mall, e ter uma praça moderna que vai fazer parte de quem você e sua família são. É ter uma localização diferenciada e mais tempo para quem importa. A nova fase de um sucesso de Moji vai levar você ao próximo grande momento da sua vida. A Elbor e a MPD apresentam Elbor Passeio Pátio Mojilar. O empreendimento traz para você um conceito inovador. Multipraças A praça interna é mais íntima. Já a praça externa tem 12 mil metros quadrados, Wi-Fi e tomadas USB. É você e sua família a frente do que no futuro será novidade. Para facilitar o dia a dia, você vai viver a experiência de morar a poucos passos de um mall, com restaurantes, bancos e serviços. E desfrutar da estrutura de lazer que completa o seu Elbor. Em um dos bairros mais desejados de Moji, o Mojilar, o Elbor Passeio Pátio Mojilar tem acesso fácil a shoppings e avenidas da cidade e conta com piscinas infantil e adulto, coberta e aquecida, fitness, churrasqueira, playground, brinquedoteca, salão de festas e espaço gourmet, salão de festas infantil, pet place. São apartamentos de 116 metros quadrados, três suítes, terraço e churrasqueira. O mais novo residencial do Pátio Mojilar foi desenhado especialmente pra você. Visite os decorados. Um Elbor pra chamar de seu.